Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e mais uma dica. Pessoal, a dica de hoje aqui do canal vai ser para quem possui aí um Fox, ano de fabricação 2009. Defeito? Alternador não está gerando carga, tá? E a luz da bateria aqui, que teria que acender no painel, não está acendendo. Vamos lá para a gente mostrar o defeito, vou virar na chave e a gente já observa que a luz da bateria não acendeu no painel. Lembrando aí o funcionamento? Virou na chave, luz da bateria acende no painel, você liga o carro, ela apaga, indicando aí que o alternador está gerando carga. Só que no nosso caso aqui, a luz não está aparecendo no painel e dessa forma o alternador não vai gerar carga. Vou colocar esse carro aqui para funcionar, liguei, tá? O carro ainda está entrando em funcionamento, por quê? Porque a bateria ainda está ok, mas naturalmente aqui, a hora que essa bateria descarregar, o carro vai parar de funcionar. Então pessoal, a princípio, tá? Ah, vamos até mostrar aqui, coloquei o multímetro e aqui dá para a gente observar que o alternador não gera carga, tá? Aqui ó, só tensão aí de bateria. Então já tinha resolvido, já ia retirar, tá? O alternador, ferramenta preparada, utilizei a lâmpada aqui para poder fazer um teste lá se tinha positivo no alternador, tá? E tinha esse positivo, porém, faltando aí a luz lá da bateria no painel. Então pessoal, aí tudo preparado para retirar o alternador? Até pessoal, que eu tive uma curiosidade, tá? Eu vou até desligar o carro agora, vamos lá, só para a gente mostrar um detalhe. E o defeito aí desse carro. Então se você tem o Fox aí, tá? Desse modelo, não acendeu a luz da bateria no painel, não te custa pessoal. Você vem e dá uma olhadinha pessoal. Essas tomadas aqui pessoal, está aqui ó, o defeito do carro. Tá? Isso aqui pessoal, arrebentou aqui ó, o fio dessa tomadinha. E esses dois fios aqui pessoal, é ligado lá no alternador, tá? Tá lá o alternador, é ligado lá no alternador. Então arrebentou aqui, parou de acender a luz lá e desta forma o alternador aí para de gerar carga. Então se você tem o Fox, não te custa, tá? Não acendeu a luz da bateria lá, vem cá, dá uma olhadinha nessas tomadinhas aqui ó. E solução aqui para esse defeito vai ser o quê? Vamos fazer só um reparo nessa tomada e a gente mostra aí que o defeito vai desaparecer aí desse carro. Consegui realizar o reparo, tá? Na tomadinha que estava com defeito. E só lembrar, tá? Se não houver possibilidade de recuperar uma tomadinha dessa aí, tem que procurar, tá? Até encontrar. Mas no meu caso aqui ó, cortei tá? Essa pontinha aqui ó, da tomadinha. Desta forma, retirei. Tá? E com jeitinho, peguei dois fios e soldei e resolvido. E só um detalhe pessoal, se for fazer esse tipo de reparo, observar bem a cor dos fios, tá? Se é fio vermelho, ligar com fio vermelho e assim sucessivamente. E agora sim ó, vamos lá para a gente ver se resolveu aí o problema. Vamos só pegar essa tomadinha. Vamos encaixar ela nesse local. Pronto. E outro detalhe, tá pessoal? Depois o serviço vai ser finalizado. Vou isolar aqui do jeito que tem que ser. Colocar aqui uma mangueirinha sanfonada, tá? Para não ter mais problema. Mas aqui é só para a gente mostrar aqui no vídeo. Para ver que vai resolver aí o problema. Vamos lá. Tá aí ó, 12h62. Agora vamos observar se a nossa luz aí ó. Nossa luz do alternador vai acender no painel. Seria o primeiro aí indicativo que vai resolver o problema. Vamos lá ver? Pronto pessoal. Tá aqui ó, exatamente. Naturalmente, naturalmente agora, ligando o carro aí, a alternador vai gerar carga. Vamos lá, vamos colocar esse carro para funcionar. Prontinho. Apagou lá a luz do jeito que tem que ser. E agora se a gente for lá no multímetro, deve estar dando aí 13,5, 14 alguma coisa. Mais ou menos. Pronto. Exato. Tá aí pessoal. Efeito aí solucionado, tá? Do Fox. Só lembrar, ano de fabricação 2009. Não acendeu a luz da bateria no painel. Não te custa dar uma olhadinha ali ó. Se essa tomadinha ali não arrebentou aí algum fio. Tá? E outro detalhe, lógico né pessoal? Essa dica também fica aí. Igual eu disse aí. Que seria aí para quem possui aí um Fox, né? Desse modelo. Mas lógico que essa dica também que é para você aí ó. Que trabalha aí na área, tá? De reparação. Fica a dica. Chegou um Fox aí na sua oficina. Não está acendendo aí a luz da bateria. Vale a pena você dar uma olhadinha ali primeiro no chicote. Antes de sair retirando aí o alternador do carro. Tá? Pessoal, então foi isso. Só pedir aí ó. Não posso deixar de pedir. Toda semana a gente está com dica no canal. Se quiser acompanhar, vai no botão de se inscreva. Se inscreva. Legal? Ah, e outro detalhe. O joinha também pessoal. Ajuda demais, tá? Pessoal, então foi isso. E para a semana a gente volta aí com mais vídeo e mais dica no canal.